E uma vez que se forma um carbocátion, algo que nós precisamos levar em consideração é a estabilidade desses carbocátions, tudo bem? Então, o que acontece? Eu posso ter um carbocátion metílico, que contém um átomo de carbono só. Eu posso ter um carbocátion primário, que é quando eu tenho o carbono que apresenta a carga positiva está ligado a um átomo de carbono só. Eu posso ter um carbocátion secundário, que é quando um átomo de carbono está ligado a dois átomos de carbono, ou um carbocátion terciário, que é quando um átomo de carbono está ligado a três átomos de carbono. E aí, o que a gente precisa levar em consideração? Qual desses carbocátions é mais estável, ok? Quanto mais carbonos tiver, existir, vamos dizer, ao redor do átomo que contém a carga positiva, porque esse átomo que contém a carga positiva é o que está deficiente de ligações. Quanto mais carbono nós tivermos ao redor desse carbono positivo, mais estável vai ser o carbocátion. Por quê? Porque esses grupos, né, que nós chamamos de grupos alquila, né, que são grupos que contém apenas carbonos e hidrogênios ao redor do átomo de carbono, são grupos doadores de elétrons. Então, são grupos que contribuem para estabilizar a deficiência do elétron que está faltando, ok? Porque nós temos uma deficiência de elétrons, senão nós não teríamos um carbono positivo, ok? Uma ligação está faltando. Então, quanto mais rodeados de átomos de carbono, ok? Esse carbocátion estiver, mais estável ele vai ser. Então, isso significa que o carbocátion terciário é o mais estável de todos, seguindo do carbocátion secundário, seguindo do carbocátion primário e do carbocátion metílico, que é quando eu tenho um carbono só na estrutura, tá bom? Isso é um ponto interessante, pessoal, porque essa reação, ela forma carbocátion, ok? Então, o que a gente precisa observar? Como que varia a estabilidade desses carbocátions para que nós possamos definir o produto principal da reação? No caso do eteno, que foi o exemplo que eu mostrei anteriormente, Essa questão da estabilidade do carbocátion não é relevante, porque nós temos dois átomos de carbono. Mas quando nós começamos a aumentar o número de carbono, as possibilidades podem variar e o produto pode variar.